Hoje, sim, hoje eu preciso despertar a minha personagem nesse vídeo. Bom, vocês sabem aí que eu tenho uma personagem que é a Lunar Huntless. Eu tô começando aqui no Trade Hub, pois eu sinto aqui que hoje eu vou ter sorte aqui no Trade Hub, beleza gente? Mas bom, a gente vai tá girando nessa minha personagem que tá bem aqui, que é uma personagem Shiny, tá? Ela não tá evolved ainda, como vocês podem ver, mas tá com os stats extremamente perfeitos. E bom, hoje a gente vai tá tentando pegar uma passiva aí nela, bora ver se a gente vai conseguir tá pegando ou não. Enfim, bora lá pro vídeo. Gente, hoje eu quero tá falando aqui com vocês da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass é um preço muito acessível aí pra vocês. Olhem aí o preço da Robux Barato em comparação com o preço do Roblox, gente. É muito baixo, muito baixo mesmo. E aqui na Robux Barato tem os horários, caso você queira saber aí quando você pode tá comprando Robux ou não. Também tem os Robux, as Game Pass, basta vocês virem aqui no Compra Aqui que vai ter tudo aqui pra vocês virem. E é importante, gente, tem aqui como comprar, caso você não saiba como comprar. Aqui é autoexplicativo, só pra você vir aqui e ver. Então é isso, gente, fiquem com o vídeo. Então, gente, eu estou aqui de volta no Anime Defenders, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu quero tá pegando uma passiva aqui nessa minha personagem. E tomara que venha o Malmite. Pois eu já girei bastante aqui, eu não sei nem quantos que eu tenho girado. Vamos tá caçando aqui, ó. Só de roleta mesmo, eu já tenho 79.910, cara. Que é bastante coisa. A gente tem que caçar aqui, ó. Trades roleta de 2.651. Mano, é muita coisa. Você tá maluco, velho. Mas, enfim, a gente vai vir aqui no seu resumo de traço. Tô com 3.000. Só que eu só vou usar 2.000, tá? Só vou usar aqui 2.000. Embora tá tentando pegar uma passiva perfeita aqui nessa minha personagem, moleque. Então, ó, eu primeiramente vou começar a caçar as potes, igual eu sempre faço. Então, 10 minutinhos aqui de potes já foi. E bora ver se isso aqui vai dar sorte ou azar, né? Vai que a gente pega a Malmite aqui no início. É o que eu duvido muito. Já começamos com Midas Toad, como sempre. Critical 1 e bora lá. Ongo de Touro. Caraca, cara. Tá vendo essas passivas ruins aí de início, né? Tomara que venha uma Malmite aqui pra mim ficar feliz e fazer ela Evolved. E aí sim vai dar vontade de eu voltar a jogar o jogo, gente. Porque eu dei uma parada. Sério, velho. Eu cansei tanto de fazer portal que eu simplesmente só parei de jogar um pouco. Mas outro Midas Toad aqui, ó. É, tá vendo essas passivas aí que tecnicamente são muito fáceis de vir aqui pra gente, né? Então, ó. Ongo de Touro e velocidade 3. Caraca, isso aqui é muito bom. Só que eu vou dar erro, tá? Não quero, moleque. Eu quero Malmite, velho. Por favor, Malmite. Eu acho que até rei quem eu deixo esse viar. É, eu vou ter que deixar, né, mano? Eu não vou ficar gastando muito rei ruim atrás de Almite, não. Tipo, dá pra gente roletar, tá ligado? Mas nessa personagem aqui eu já roletei uns 2.000, 3.000 traços nela. E não peguei Almite ainda. Ó, veio Precision, Ongo de Touro e agora Almite. Ah, foi quase, né? Mas, gente, é bem difícil a gente tá pegando Almite no jogo. Midas Toad. Eu queria ver a porcentagem dele, né? Só que não tá aparecendo aqui que essa merda tá bugada. Eu já lembro eu não arrumo isso aqui nunca, né? Impressionante, mano. Impressionante mesmo, mano. Bom, se viesse o combo lá, eu tinha pego um combo, mano, de Requiem e Almocidade 2 e eu dei rei roux. Eu fui muito doido. Muito doido mesmo, mano. Achei que ia vir Almite, mas, cara, não vem não, tá? Simplesmente o jogo falou assim, ah, Yuki, você não vai ganhar Almite. Ah, veio o Sônico aqui, ó. E, véi, eu não quero não. Eu quero, eu quero me dar logo. Me dar logo, véi. Me dar logo a minha Almite que eu tô caçando ela aqui, ó. Ela não veio no último vídeo aí, pra vocês que não viram. Eu fui atrás de pegar Almite aqui no Cajun. Infelizmente, peguei a Requiem. Se vocês quiserem ver aí o que que eu fiz, né? Eu fiz até o Infinity lá, mano. Então, basicamente, assiste o último vídeo. Que tá bem bacana, tá? Eu mostro a real força dele. No nível máximo, cara, hein? É um personagem muito bom. E se vocês quiserem comprar personagens aí, quiserem comprar erro de traço e também gemas. Passa aí no primeiro link que tá na descrição ou no comentário fixado. Porque, de verdade mesmo, vocês vão conseguir, véi. E vocês vão ficar maluco com os preços. Que é muito barato, tá ligado? Mas, enfim, vamos tá vendo aqui Sônico novamente. Já tamo quase indo pra um casinho de Rhu, mano. Falta mais 400 giro. Vamos de touro. Eu fico com medo de ver o Almite sem ver da Rhu. Imagina, mulek, eu chorar no banho. Mas, enfim, ó. Por enquanto não tá vindo nada. Eu fico sempre em dúvida. Se a gente botar poção realmente aumenta a sorte ou não aumenta não, véi. Mas, bom, creio eu que não aumenta não, tá? Vamos tá vendo aqui o meu de touro. Beleza. Aqui tamo de mutador 2. Mutador 1. Critical 1. Caçador. É, não tá vindo. Nossa. Caçador Yung de touro 1. Cara, esse aqui ia ficar quebrado, tá? Só que, obviamente, eu não quero, véi. Eu quero minha Almite. Me dá minha Almite, jogo. Me dá minha Almite pra mim ficar felizinho, ó. Essa personagem aqui, gente, já pegou 4 vezes Rheki-En, tá? 4 vezes Rheki-En nas 4 de Rhu, véi. Ah, Yuki, você tem algum problema, cara? Por que você não ficou com a Rheki-En? Eu também não sei por que eu não fiquei com a Rheki-En, mano. Devia ter ficado, véi. Mas a minha mente falou mais alto. Falou assim, dá Rhu. Dá Rhu que a Almite vem. Dá Rhu que a Almite vem. E, pô, sempre que vem Mila Stout aqui, eu penso que é a Almite, né? Eu fico todo felizinho porque é verde. É quase igual a Almite, mano. Só falta o símbolozinho, né? Mas, ó, vem o Cidade 2 e Prodigio. Moleque, é bem difícil a gente tá pegando uma passiva Almite, né? Sônico aqui, Critical. É, acho que não vai vir, não, véi. Eu devia ter girado na minha outra conta. Clapse, clapse. Que o, moleque, o cara tem sorte, viu? Quem sabe a gente não pega e bota uma Almite naquele dragão que ele tem, mano. Cês iriam assistir o vídeo? Comenta aí pra mim, pra mim ficar sabendo. Se eu trago ou não um vídeo assim, tá ligado? Bom, bora tá girando aqui, continuando, tentando pegar a nossa Almite. Se eu não pegar, de qualquer forma, eu vou dar e vou vinar essa personagem aqui no vídeo. Vou tá mostrando pra vocês o real potencial dela, tá? E é uma personagem bastante forte aqui dentro do jogo. É a segunda na Team East, se eu não me engano, né? Um dos personagens mais fortes. O primeiro que tem aqui é a Dragon Mage. Bom, rapaziada, hoje eu quero tá falando aqui com vocês do Defender Shop. Onde aqui é uma loja onde vende personagens e serviços em um preço muito acessível pra vocês. Pra você que não consegue farmar e ficar porque a mãe não deixa, porque o seu lar não aguenta. Porque você quer também jogar outro jogo. Bom, aqui você consegue tá fazendo isso. E pra você que não consegue tá pegando secreto também. Aqui tem os secretos, né? Basta você ver aqui o nome em cima que é importante. E aqui tem o T-Game Evil, por exemplo. E tem requiências, podem ver aqui do lado. Ou clicar em cima, tá? Por exemplo, aqui o Chance Tigger, que é o Hakari. Você clicou aqui em cima do Hakari, vai aparecer aqui a passiva dele, os status, O preço aqui embaixo. E aqui se você quiser comprar, né? Só basta clicar aqui no comprar. Ela tem a abazinha do Pix pra você fazer. Você faz e espera os animais responderem no ticket. Que é importante isso aqui, viu? Aqui tem a aba dos serviços, tá? Caso você se interesse aí por algum serviço. Por exemplo, eu quero upar um capítulo do modo história. Ou seja, um apenas do 1 pro 2. Aí você vai lá e compra aqui. Ah, eu quero upar os 6 capítulos que tem. Aí você vai lá e compra aqui. Aqui tem o Portal Landaro também. 3x Portal Landaro. Que a gente vai tá fazendo pra você. Aqui tem o instinto de Portal Mythical. No futuro, pretendem colocar aí Portal Secretos, né? Vamos ver se eles vão colocar. Aqui tem o Evolve de Personagens, né? Caso você tenha preguiça de evoluir o personagem. Mas se você vir aqui e clicar em cima, vou mencionar de novo. Aqui vai tá tudo certinho pra vocês. Aqui eles já falam que não vai formar os status, o preço. E você clica aqui em comprar. Aqui tem as abalhações. A loja ainda é nova, tá, gente? Mas é muito confiável. E aqui vocês veem a abalhação aí pra vocês verem se vocês vão comprar ou não. E também é muito importante ler as regras aqui. Senão você vai ser banido. Enfim, gente. Se vocês comprarem aqui, falam que veio por mim. Tamo junto, é nóis. E cara, o Tardou 3 e Critical 3. Ria louco. É muito interessante isso aqui, véi. E nossa, eu tô me confundindo todos na palavra aqui hoje, véi. Ó, dois Midas Toltes seguido. Ah, meu Deus. Aí não vem uma All Might, né? Já tô vendo aqui que eu vou chorar no banho, moleque. Eu não tô nem brincando. Eu vou chorar no banho hoje. Falando assim, ó, cara. Gastei muito traço de erro à toa aqui, ó. Precisão. Precisão também não quero, não. Me dá All Might, véi. Eu acho que é isso. Tá bom, não quero mais All Might, por favor, só que me dá requiem. Vamos fazer isso aqui, né? Vai que muda alguma coisa, que eu duvido muito, véi. Mas sei lá, né? Sei lá, véi. Enfim, eu vou continuar girando aqui, né? Durante um tempo. Não sei se eu vou conseguir. Pode ser que o vídeo mesmo esteja me dando azar. É o que eu duvido muito também. Nossa, a gente já tá com 7 minutos aqui de gravação. Mas enfim, eu já volto aí, porque... Eu só vou poder gastar até 600 mesmo, mano. 600 não, até mil mesmo. Então, que viagem bom nela aqui. Ah, veio requiem. Oh, não. Eu quero All Might, cara. Pelo amor, véi. Não, papo reto. Não quero mais jogar esse jogo. Me tira. Me tira daqui, gente. Eu não aguento mais esse jogo de merda, cara. Eu tô ficando extremamente estressado. Mas bom, pelo menos a gente pode pegar aqui o Clepsu-Clepsu. E roletar algumas na Conta Ding, talvez, né? Aí seria interessante. Imagina, eu pego algo de bom na Conta Ding. É, eu vou fazer isso aqui só pra gente ver como é que vai ficar, beleza? Beleza, gente. Tô de volta aqui. Eu tô com o Clepsu, né? Obviamente. E vamos tá vendo aqui na Conta Ding. Se eu consigo tá pegando uma passiva boa aqui. Esse meu outro personagem aqui, mano. Ele tá até que bom, tá? Ele tá aqui de Precision. Só que eu quero tá trocando essa Precision. Quero colocar, sei lá, mano. Uma Requin ali. Ficaria totalmente ótimo. Então é isso. Vou ativar meu autoclique aqui. Que mais fácil, né? Não fica saindo barulho do mouse aí no vídeo. Fica muito legal. E vamos ver se a gente consegue tá pegando aqui algo bom, né? Pegamos aqui para o Digion. Tá Dor 2, que não é interessante. Ele já tá a nível máximo. E eu quero uma passiva de dano. Ou seja, uma Requin ou uma All Might. E é difícil de vir, velho. O Me de Touro também não quero. Muito obrigado. Eu dobro e passo pro próximo. Eu acho que se vir uma passiva aí, talvez de Precision ou mais algum combo, talvez eu deixe, mano. Porque esse personagem também é muito forte aqui no Burning, né? Só que, mano, uma All Might nem ficaria extremamente perfeito. Eu esqueci até de mostrar quantos traits eu tenho remetado nessa conta aqui. E que não é muito não, tá? Vamos tá vendo aqui nessa conta quantos traits eu tenho remetados. E eu tenho 264. E já peguei uma All Might nem ela, tá ligado? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Na verdade, eu posso mostrar aqui agora. Tem só a caixão de que tá. E aqui, ó. Tá com All Might e Brawn, irmão. Eu não acredito que eu dê essa sorte. E esse azar ao mesmo tempo, né? Que eram num personagem onde eu nem sequer queria essa passiva. Mas bom, Pão. Mas agora o meu time tá todo completo, né? Eu acho que só falta eu despertar esse Mythical aqui. E também despertar o Solar. Na verdade, despertar todos aqui de baixo. Que eu não despertei nenhum até agora, mano. Sinceramente, essa é a verdade. Mas beleza. Bora tá pegando aqui alguma passiva melhor. Eu acho que não vai vir não, hein? É muito pouco giro, mano. 600 giros só. E o Secretário ainda custa 5 pra Rungetar. Que é... Pô, caro, tá? É caro. Mas tá. Eu vou dar reruns isso aqui também. Que eu não quero. Critical 3. Critical 1. Mutador 2. Mutador... É, velho. Não vai vir não. Aparentemente não vai vir nada mesmo, velho. Eu tô papo reto sem desacreditar, mano. Pera aí. Sem acreditar, no caso, né? Sem desacreditar, não. Sem acreditar. Ah, precisão. Não quero precisão. Eu quero que venha algo melhor, velho. Vamos ver se vem algo melhor aqui ou nada, né? Vamos tá dando aqui uma longadinha aqui. E bora lá, mano. Por favor, que venha o mate. Falta tão pouco giro. Tô falando muito da o mate nesse vídeo, cara. Mas que eu quero muito pegar uma. Faz tanto tempo que eu não tô pegando. Que eu tô até na... Ó. Hum, até na sede, cara. Até na sede pra pegar. Não duvido que eu pegue aqui, né? Como tá vendo aqui agora... É, acho que não vai vir, não, né? Pois, comba aqui é bom, tá? Só que eu quero um combo de damage. Igual foi pra vocês. Então, possivelmente... Precisão, volte. Volte, por favor. Precisão. Não venha, requeen. Não venha. Não venha, almighty. Ó, mais dois giros. Mais dois giros. Já foi um. E o segundo. E o último. Ai, criticou três, cara. Que azar que eu tenho. Sério. Eu devo desistir desse jogo aqui, mano. Nossa, ele não me recompensa em nada, velho. Isso tá maluco, mano. Pega o trade e não ganho nada. Pega o bagulho e não pego nada. Pega o portal e não ganho nada. Ô, joguinho capeta, mano. Enfim, eu vou voltar a farmar aqui. Que eu preciso ainda farmar a essência lunar, tá? Pra gente tá conseguindo despertar lunar. Então, eu já volto com vocês. Porque, mano... Porque atualmente, como vocês podem ver aqui... Pera aí, as quest resetou? Ixi, acho que resetou não. Resetou não, ufa. É porque eu tô sem um bagulho aqui, né, galo? Mas, enfim, gente. Deixa eu tá vendo aqui quantos que eu tenho de essência lunar. Eu acho que é bem pouco. Vamos tá caçando por aqui, né? Eu tenho 45 essências lunar. A gente precisa de 250. Ou seja, falta mais 205 aí, né? Então, bora lá. Que eu já volto com vocês. Gente, eu até ia... Eu literalmente até ia farmar. Farmei aqui uns portais. Nem sei quanto que eu farmei, não. Mas, sinceramente, eu fiquei com preguiça, tá? E até eles mudarem aqui o modo de farm. Deixaram um pouco mais fácil. Porque, tá, mano? Tá muito enjoativo. Eu já tô enjoado de farmar. E eu acho que eu não vou farmar portal até atualização, tá? Então, eu não vou fazer essa personagem, infelizmente, evolved. Até porque, também, a gente já sabe o dano base dela. Que vai ser isso aqui. Não vai mudar, tá? Só a roupinha que vai mudar. E essa roupinha aqui é bem bonitinha. Ela é uma shiny. Ai, eu fiquei todo sexy assim. Que que é isso, cara? Mas, enfim, gente. Perdão, hein? A gente pegou algumas passivas nela aqui. Tô bem feliz, né? Mas, depois, a gente tenta aí. Ver como é que vai ficar depois da atualização. Porque eu ia fazer um vídeo, na verdade. Mostrando pra vocês a atualização, né? Pra completar como é que ela vai ficar corriguinha e tudo mais. Só que, como vocês podem ver aqui, né? Os caras mandaram. Que não sabem quando que vai ser o update. Que tão trazendo um mega update. Mano, sinceramente, eu já não sei o que eu vou esperar disso aqui, não, tá? Enfim, se vocês tiverem gostado aí do vídeo, deixa um like, se inscreve. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau.